Senhor meu Deus Então louvês a ti cantarei Tu és aquele que cobre o céu Prepara a chuva que cai sobre a terra Tens o poder em tuas mãos Só tu, Senhor, é capaz de mudar Cura, renova, faz, transforma Só tu, Senhor, vai ajudar Cura, liberta, pode salvar Só tu, Senhor, é capaz de mudar Cura, renova, faz, transforma Só tu, Senhor, vai ajudar Cura, liberta, pode salvar Então louvês a ti cantarei Tu és aquele que cobre o céu Prepara a chuva que cai sobre a terra Tens o poder em tuas mãos Só tu, Senhor, é capaz de mudar Cura, renova, faz, transforma Só tu, Senhor, vai ajudar Cura, liberta, pode salvar Cura, liberta, pode salvar Cura, liberta, pode salvar Cura, liberta, pode salvar Cura, liberta, pode salvar